Olá, meus amores! Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem, né? Hoje, na nossa aulinha, nós vamos falar um pouco sobre o folclore e também vamos falar sobre as brincadeiras que tem, as diversões, as cantigas, na matéria de história, tá certo? Mas antes disso, vamos agradecer ao Papai do Céu e vamos cantar. Vamos lá? Sou uma criança de Jesus, sou uma criança de Jesus Abra a boquinha para cantar, fecha os olhinhos para orar Sou uma criança de Jesus, sou uma criança de Jesus Abra a boquinha para cantar, fecha os olhinhos para orar Querido Deus, nós gostamos muito do Senhor Gostamos da mamãe, gostamos do papai Gostamos dos coleguinhas, gostamos da nossa escolinha Gostamos dos nossos professores Gostamos de toda a sua criação Deus, continue nos abençoando e obrigado por mais um dia Amém! Vamos cantar? Levanta desse sofá, levanta dessa cadeira Dá aquela espreguiçadinha e vamos dançar A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é uma só A barata diz que tem um padel de corradura É mentira da barata, ela tem é cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é cascadura Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é cascadura A barata diz que tem um sapato de vivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela Ha ha ha, ho ho ho, o sapato é da mãe dela A barata diz que tem uma saia de cetim É mentira da barata, ela tem é de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é de capim Ha ha ha, ho ho ho, ela tem é de capim Eita baratinha, hein? Adora dizer que tem as coisas e nem tem, hein? Hum, não sei não Então, crianças, vamos pegar o livrinho Módulo 3 Vocês vão colocar na página 178 Porque vai fazer a correção da atividade, tá certo? Eu tenho família Sem família fica difícil, todo mundo precisa de uma É muito legal brincar com os primos Ou almoçar na casa da vovó Quem não gosta de almoçar na casa da vovó, hein? Hum, é bem legal Mas, o mais legal é saber De tudo é saber que tem muitas pessoas A nossa família inteira, né? Que gosta da gente e sempre nos apoia em tudo Número 1 Aqui tem um pouco de espaço Mas a tia falou na aula passada Que era pra vocês escreverem no caderno Se não conseguisse escrever aí De acordo com o texto Qual a importância da sua família? Pra você, qual a importância? Então, é uma resposta pessoal, né? Tenho certeza que vocês responderam E a tia vai querer ver, né? Pra mim, a família é tudo Tudo, tudo, tudo Ela que me apoia Quando eu tô ruim Chega junto Tudo Dois Você concorda com isso? Por quê? Porque cada um fez a sua resposta pessoal Individual Cada um tem o seu ponto de vista, né? Observe as famílias Isso na página 182 Observe as famílias Abaixo e complete os quadrinhos Com a legenda adequada Ah, família com pai, mãe, avô e cinco filhos Olha a família aqui Coloca a letrinha A B Família com pai, mãe, um filho e uma filha Olha aqui em cima E a menininha cadeirante C Família com mãe, filho e avô Aqui E a última Família com pai, mãe e filho Que é essa daqui Viram como cada família é diferente? É sim Cada um tem a sua família E tem o seu jeitinho E tem pessoas diferenciadas Certo? Como eu disse Todo mundo é diferente um do outro, né? Seja fisicamente Seja o modo de pensar O que for Agora, gente Nós vamos para a aulinha de hoje A nossa aulinha Vai falar um pouquinho sobre O folclore, né? O folclore é comemorado no dia 22 de agosto Certo? E é um conjunto de manifestação de caráter popular Que passa de um povo para outro povo De geração em geração Os mais velhos vão ensinando as coisas aos mais novos E aí vão passando em geração em geração É assim que ocorre o nosso folclore O nosso folclore O folclore em si Ele não é igual Em todos os lugares Cada lugar tem o seu jeito de comemorar Tem a sua cultura, né? No caso do Brasil O folclore foi resultado da união Da cultura a partir da miscigenação Dos povos imigrantes, né? Que trouxe a cultura deles E aí foi juntando com a nossa E surgiu várias coisas bem legais Né? Aí tem um significadozinho Do nome folclore Que é folque, quer dizer Povo E lore, quer dizer conhecimento Costumes Então é o conhecimento do povo O povo De antigamente, né? Passa os ensinamentos Para as pessoas Assim como Eu estudei muito Para poder passar O meu conhecimento Para vocês Certo? E também Sei que o folclore Do Brasil É bem rico É riquíssimo de coisas Por que, tia? Porque nele Tem os parlendas Provérbios Ditado popular Nós utilizamos muito Isso no nosso dia a dia Quem não tem cão Caçar com gato Quem nunca falou, né? Temos O que é o que é Que são as adivinhações Que é muito legal brincar Temos as cantigas de roda Que cantamos todos os dias As brincadeiras Aquelas brincadeiras antigas Amarelinha Solta pipa Brincar de peão Isso tudo Temos Trava língua As lendas Que o povo Antigamente contava Que existia Como a do lobisomem Né? Mula sem cabeça Então É bem divertido É bem legal Eu gosto de ouvir Muito essas histórias Né? As vezes Quando minha mãe Senta Na sala Principalmente Ela gosta de fazer isso Quando falta energia Ela sente E começa a contar As histórias de antigamente E eu gosto de ouvir Pergunte um pouquinho Aos pais de vocês Para a gente Saber melhor Né? Para vocês Ficarem sabendo Da história De antigamente É bem divertido E aí Eu vou falar um pouquinho Sobre o que é lenda Né? Lenda É uma narrativa Fantasiosa Que Às vezes Combina com Alguns fatos reais Que aconteceram Né? Então Assim Existem Várias lendas Várias lendas Inclusive Hoje Na nossa aulinha Tem um projeto Para a gente Colocar para frente É um projeto Muito legal E vocês vão Pesquisar Muito Para fazer Certo? Eu vou falar Uma Aqui Uma lenda Que é a do Curupira O Curupira Ele tem o cabelo Vermelho E tem os pezinhos Para trás E ele adora Estar passeando Na natureza Porque ele Protege a natureza Ele quer levar Para longe As pessoas Que destroem A natureza Certo? Tem o Saci Que geralmente Que é de uma perna só Né? Que todo mundo conhece Que inclusive Passa no sítio Do Picapau Amarelo Esses personagens E que Ele Adora sumir Com as coisas Dentro de casa Né? Às vezes Até eu falo aqui Ah, isso foi o Saci Daqui a pouco Ele aparece É muito legal E tem as adivinhações Também Que é aquela Charadas O que é O que é Por exemplo Eu tenho Uma amiguinha aqui Chamada Julinha E ela adora Participar Dessas charadas Eu vou chamar ela Para ela participar De algumas Tá certo? Julinha Ô Julinha Julinha Olá Crianças Olá Olá Julinha Olá Você gosta de adivinhações? Ai Eu adoro adivinhações Que bom Então tente responder essa daí O que é O que é o que é Foi feito para andar E não andar Você sabe? Você sabe? Hum Deixa eu ver Ah, não sei não A rua Ah, sim Vou fazer outra Vejam se vocês aí de casa Também sabem O que é o que é Dá muitas voltas E não sai do lugar Hum Deixa eu pensar Já sei O relógio Isso Muito bem Julinha O relógio Mais outra O que é o que é Sobe quando a chuva desce Hum Chove quando a chuva desce O que acontece? O que é que a gente usa quando chove? Guarda-chuva Sim Acertou Muito bem Agora Nós vamos falar um pouquinho Sobre Algum Travalíngua Está preparada? Ai Travalíngua é aquele negócio Que a gente fala Que tem que falar rápido Porque é difícil demais Para falar Isso mesmo Julinha Vamos começar Com trava-língua Eu vou falar E você vai tentar repetir Está certo? Olha só o primeiro O rato roeu a roupa Do rei de Roma A rainha com raiva Resolveu remendar Vamos lá Julinha Tentar? Hum Vamos ver tia O rato roeu a roupa Do rei de Roma A rainha com raiva Resolveu remendar Muito bem Julinha Vamos para o próximo O padre Pouca capa tem Porque pouca capa compra Ai que difícil hein? Repita aí de novo O padre Pouca capa tem Porque pouca capa compra O padre Pouca capa tem Porque pouca capa Pão Oh Muito difícil hein? O padre Pouca capa tem Porque pouca capa compra Isso aí E vocês aí de casa Vão tentando viu? É bem divertido Ai ai Não sei não hein Agora Vamos para a nossa atividade Vamos para a atividade Da plataforma Vocês vão responder direto Na plataforma É assim Primeira Em que data É comemorado o folclore? 22 de junho 22 de agosto 23 de agosto 22 de julho Ou 22 de setembro Marque ai A Julinha Já saiu correndo Que é para fazer A tarefinha dela Vocês Façam ante vocês Certo? Próxima O que é folclore? Pode ser com as suas próprias palavrinhas Certo? Próximo Marque V para verdadeiro E F para falso O folclore varia bastante De um país para o outro Verdadeiro ou falso? As tradições folclóricas São passadas de geração em geração E ai? As tradições folclóricas São iguais em todos os lugares Em todo o mundo Os imigrantes Não ajudaram na formação folclórica Do nosso país Ou o folclore brasileiro É riquíssimo Pois Temos Parlendas Cantigas Brincadeiras Travalenguas Entre outros V para verdadeiro V para verdadeiro E F para falso Marque a opção correta Para completar a frase As e as fazem parte do folclore Festas populares e casas comerciais Cantigas e crenças Lendas e regiões Cantiga e tendência Orações e religiões Marque a opção A outra Vocês vão ler algumas adivinhações Tentar adivinhar E ver a resposta que está correta A opção que está correta O que é o que é Anda com os pés na cabeça O que é o que é Tem coroa Mas não é rei Tem escama Mas não é peixe O que é o que é Que cheira Chulé O que é o que é Tem pernas Mas não pode andar Quem sabe Aí tem as opções Nariz, pé, mel e abacaxi Piolho, abacaxi, peixe e sapato Peixe e sapato, piolho e sofá Piolho, abacaxi, nariz e mesa Ou mesa, pé, piolho e abacaxi Seis Observe o caça-palavra Vocês vão olhar o caça-palavra Vão tentar Descobrir as lendas que aparecem aí Lembra das lendas que eu falei Do saci, do curupira Tem da caipora, tem do boitatá Vocês tem um livrinho aí Riqueza da cultura Que é cheio de lenda Aí tem as opções Boto, cuca, curupira, saci Boto, cuca, saci e iara Iara, caipora, cuca e saci Boitatá, iara, curupira e cuca Ou Boto, cuca, iara e boitatá Marca aí a opção, tá certo? E agora, gente, vocês vão ficar com o projetinho de vocês Vocês vão realizar essa tarefa também, tá certo? Presta atenção no projeto, tá bom? Bom, gente, o que eu quero que vocês façam no projeto O projeto é sobre datas comemorativas Nós vamos estar falando do folclore, né? Então, aí tem um livrinho do Trilhas Que é Riqueza Cultural Brasileira Vocês vão pegar esse livrinho Vão escolher uma dessas lendas Que tem aí Vão fazer um desenho bem caprichado E vão contar pra mim Pode ser um vídeo bem pequenino Sobre essa lenda Vocês vão postar no Instagram E marcar a escola Arroba colégio magistral Certo? Leia com atenção Faça o desenho E marque a escola Tá bom, crianças? E outra coisa Quem quiser Quem achar Escolhe um trava-língua Desses que eu falei da nossa aula Faz também Faz um trava-língua Grava e marca a escola lá no Instagram Tá certo? Esse é o nosso projetinho Quero ver, hein? Quero ver essa lenda bem bonita Um beijão Crianças E até a próxima aulinha Tchau, tchau 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 Tchau